Um beijo ardente como o sol O teu abraço quente é meu lençol O tempo é que não passa sem você E custo o que custar te espero E quando te encontrar só quero Faz a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você Amor, do meu lado seja onde for Tudo que você sente ao me ter Então me sinta bom como você E o resto só o tempo vai ser Nosso chamega é bom demais Adoro amor que a gente faz Você é especial Nós só viramos carnaval Com você nota 10 não tem igual Se quer me ter tu vai me ter Que eu também tô como você O nosso amor é bem difícil Prata morre sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você Amor, do meu lado seja onde for Tudo que você sente ao me ter Tudo que você sente ao me ter Não me sinta bom como você E o resto só o tempo vai ser Nosso chamega é bom demais Adoro amor que a gente faz Você é especial Nossa virou carnaval Com você nota 10 não tem igual Se quer me ter tu vai me ter Que eu também tô como você O nosso amor é bem difícil Prata morre sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz O nosso chamega é bom demais Adoro amor que a gente faz Você é especial Nossa virou carnaval Com você nota 10 não tem igual Se quer me ter tu vai me ter Que eu também tô como você O nosso amor é bem difícil Prata morre sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Sucesso bom no Brasil Nosso emoção e faz ao vivo Forró doce emoções Em frente ao espelho eu ensaiei Uma forma discreta de dizer Conheço bem sua timidez Não vou ser tão direto como você Já imaginei sua reação Segurando a minha mão Com sorriso vai olhar pra mim E depois que eu tocar seu coração Se existir ou não Vai se tornar assim Deixa sua mãe virar minha sogra E eu sei o gênero do seu pai Eu quero seu irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu vou atrás E deixa sua mãe virar minha sogra E eu sei o gênero do seu pai Eu quero seu irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu vou atrás Em frente ao espelho eu ensaiei Uma forma discreta de dizer Conheço bem sua timidez Não vou ser tão direto como você Já imaginei sua reação Segurando a minha mão Com sorriso vai olhar pra mim E depois que eu tocar seu coração Se existir ou não Vai se tornar assim Deixa sua mãe virar minha sogra E eu sei o gênero do seu pai Eu quero seu irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu vou atrás E deixa sua mãe virar minha sogra E eu sei o gênero do seu pai Eu quero seu irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu vou atrás E deixe a sua mãe virar minha sogra E eu sei o gênio do seu pai Eu quero ser o irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu corro atrás E deixe a sua mãe virar minha sogra E eu sei o gênio do seu pai Eu quero ser o irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu corro atrás Forró, doce e emoções Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar Pois a que se faz, a que se paga Ela foi influenciada Por causa de um amigo e de uma amiga Já agora eu vou ligar pra ela E dar notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo E tudo bem contigo Só liguei pra perguntar se foi divertido Me traí Cala a boca, pois estava aqui Quando ele sim me falou Onde já errei, que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei e te confiei Mas só que eu errei Isso ingrata Olá, a culpa é minha Explique, 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 explique agora Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Pois a que se faz, a que se paga Ela foi influenciada Por causa de um amigo e de uma amiga Já agora eu vou ligar pra ela E dar notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Oi, Neve E tudo bem contigo? Tudo bem Só liguei pra perguntar se foi divertido Me traí Eu nunca te traí Cala a boca, pois estava aqui Quando ele sim me falou O talão de gerri Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei e te confiei Mas só que eu errei Isso ingrata Olá, a culpa é minha Explique, explique, explique agora Olá, a culpa é minha Ela só quer encontrar Um coração partido Que também já tenha sofrido Por amor Vou oferecer o que restou Do meu peito pra ela Fitar a minha tapa com a panela Até ela temperar as nossas vidas E dar mais sabor Eu tenho amas pra te dar Você quer que eu leve aí Ou você venha aqui buscar Te prometo não, te prometo é nada Não tem sentido te dar casa Comida e roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu mentinho com o seu mentinho Então fechou, o prato tá feito Aqui não tem assinatura, gente, se ela compre Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu mentinho com o seu mentinho Então fechou, o prato tá feito Aqui não tem assinatura, gente, se ela compre Eu tenho amas pra te dar Você quer que eu leve aí Ou você venha aqui buscar Se prometo não, te prometo é nada Não tem sentido te dar casa Comida e roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu mentinho com o seu mentinho Então fechou, o prato tá feito Aqui não tem assinatura, gente, se ela compre Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu mentinho com o seu mentinho Então fechou, o prato tá feito Aqui não tem assinatura, gente, se ela compre Então fechou, o prato tá feito Aqui não tem assinatura, gente, se ela compre E aí E aí Música